Amores da Tia Luiz, vamos iniciar nossa aula de hoje, sexta-feira. Já estamos chegando no finalzinho de semana e hoje, na nossa aula de linguagem, a tia trouxe uma história muito legal, cheio de mágicas, cheio de grandes voos. Vamos descobrir que história é essa? Olha aí, é a história do Peter Pan, o menino que gostava de voar e ajudar todas as outras crianças. Que legal! Vamos ver o quê? Quais as aventuras que Peter Pan estava vivendo? Vamos lá? Muito bem. Wendy, olha aí. Está aqui, Wendy. O Andy era uma menina muito inteligente e ela sempre contava a história para os seus irmãos. O nome dos seus irmãos era Miguel e Jô. As histórias preferidas dos meninos era a que falava sobre Peter Pan e a terra do nunca, onde ele morava. Uma noite, enquanto eles estavam no quarto, Wendy e os seus irmãos ouviram o barulho e a janela se abriu. Não sabe quem era? Não sabe quem era? Era Peter Pan e a fada Sininho. O quê? Que haviam aparecido de surpresa. os três irmãos? Os três irmãos estavam empolgados com a visita e quase não acreditaram quando o Peter Pan os convidou para a terra do nunca. Opa! Opa! Vamos lá! Vamos lá! Gritaram João e Miguel. Sininho pegou o seu pó mágico. Então, Sininho jogou o seu pó mágico em cima deles e imediatamente todos eles começaram a voar. Eita! Olha aí! Voando! Olha a lua! Que lindo! Que lindo! E eles voaram por muitas horas porque a terra do nunca ficava muito, mas muito longe. Quando eles chegaram na terra do nunca, viram quão bela era. Tá vendo? Tantas flores, tantas árvores. Que linda era a terra do nunca. Já era no outro dia quando eles chegaram. Peter Pan levou seus novos amigos até o seu esconderijo onde viviam os meninos perdidos. Enquanto os irmãos de Wendy conversavam e brincavam com os outros meninos, ela saiu para passear com Peter Pan. O Wendy se impressionou com todo o encanto daquele lugar. Olha aí! Mas durante o passeio, sabe o que foi que o Wendy viu? Hummm... O barco do Capitão Gancho. Quem lembra do Capitão Gancho? Olha aí o Capitão Gancho. Eles se esconderam e ficaram observando até que perceberam que o pirata estava fazendo uma princesa de refém. Sabe quem era a princesa? Era a princesa Tigrinha. Ela era chefe da tribo indígena. Ele prendeu a princesa Tigrinha e o Peter Pan não gostou de jeito nenhum. Ele tinha sequestrado a princesa e ela estava muito assustada. Então, Peter Pan e o Wendy pensaram em um plano para que pudessem resgatar a princesa. Conseguiram resgatar a princesa. Olha aí! A princesa não está mais no barco do Capitão. Aí, ela está fazendo assim... Peter Pan chegou para ele e disse... O que você está fazendo? Solte ligeiro a princesa. Aí, ele não quis. Mas, ele falou assim... Ora, ora, ora! Você não é o herói da terra do Luca? Por que você não liberta a princesa? E ele conseguiu libertar a princesa. Aí, a princesa agradeceu a Peter Pan e ao Wendy por esse ato corajoso que eles tiveram de poder libertá-la das mãos de quem? Do Capitão Gancho. Mas, aí, a princesa disse assim... Vocês precisam tomar cuidado. E Peter Pan perguntou... Por que? Aí, ela disse... O Capitão me sequestrou. Sabe por quê? Porque ele quer saber onde é o seu esconderijo. Aí, Peter Pan disse... Não se preocupe, princesa. Nós tomaremos muito cuidado. Olha aí... Peter Pan, ó... Capitão Gancho e com as suas maldades. Ele não havia desistido, ó... De encontrar o esconderijo do Peter Pan. Então, ele arrumou um plano. Armou um plano e conseguiu, sabe? Capturar, ó... A Sininho, a amiguinha fada de Peter Pan. Agora, sim, você vai me dizer onde é o esconderijo do seu amigo. Disse... Capitão Gancho para Sininho. Sininho diz assim... Eu não vou dizer nada pra você, seu capitão. O capitão insistiu mais algumas vezes. Mas, a Fatinha, ó... Não falou de jeito nenhum. Porque ela era muito amiga do Peter Pan. Hum... Nesse momento, ele vai, ó... E colocou a Sininho dentro de uma lanterna. E ela ficou ali, ó... Toda apertadinha. Até que se obrigou a contar... Onde era o esconderijo. Onde Peter Pan morava. Que pena! Enquanto isso, ó... O Andy estava indo para os seus irmãos e as outras crianças lá da Terra do Nunca. Ok? Aí, assim que a história terminou, eles ouviram um barulho estranho. O que será? Que barulho estranho foi esse que eles ouviram ouvir, ó... Lá de fora. Eles foram até lá, mas não viram ninguém. Então, começaram a brincar, sem perceber, ó... Que o Capitão Gancho estava onde. Encontre aí o Capitão Gancho. Encontraram... As crianças estão brincando. O Capitão Gancho está, ó... Observando. Ele está escondido. Onde está o Capitão Gancho? Isso, ó... Atrás do tronco da árvore. Eles não perceberam, ó... Que ele estava ali escondido. Observando eles. Então, de repente, o Capitão deu a ordem. Prendam todos e levem para o barco. Eita! Olha aí! Sininho ficou tão preocupado e achou um jeito de sair da lanterna. Então, ela voou até Peter Pan e lhe contou tudo. Quando chegaram ao esconderijo, eles dois, ó... Não encontraram ninguém. O quê? Porque o Capitão Gancho tinha pegado todas as crianças. Nossos amigos estão em perigo. Temos que ajudá-lo. Sininho, ó... Falou para Peter Pan. Eles foram até o barco e viram sabe quem, ó... Capitão Gancho. Obrigando a menina oente. Andar, ó... Na prancha. Dentro da água havia, ó... Muitos crocodilos. Olha aí quantos crocodilos tinha. Um, dois, três. Três crocodilos com a boca bem grande, ó... Com vários dentes. E estavam, ó... Hum... Famintos. Esperando que ela caísse, ó... Lá de cima. E o oente estava, ó... Com muito medo. Olha o rostinho da oente. Como ela estava com medo. Peter Pan exigiu que Capitão Gancho deixasse o oente em paz. E os dois começaram a lutar. Lutaram, lutaram, lutaram. Até que o garoto conseguiu, ó... Jogar o Capitão na água. Imediatamente os crocodilos começaram a persegui-lo enquanto ele nadava, ó... O Capitão começou a nadar, a nadar muito rápido, muito rápido. Pra que os crocodilos não pudessem pegar. Sininho e Peter Pan, ó... Soltaram seus amigos e todos concordaram que era hora de voltar para casa. Olha aí, o oente e os seus irmãos iam, ó... Voltar para casa. E eles continuaram, ó... Encantados com toda aquela terra mágica. Em que eles voam, em que tudo é muito bonito, muito cuidado. Depois daquele dia, as histórias de Peter Pan e da Terra do Luca tornaram-se, ó... Ainda mais especiais para o oente e para os seus irmãos. Gostaram da história? Eita, eu gostei! E vocês? Tem uma história preferida? Ah... Vocês tem, ó... Um livrinho preferido que vocês sempre pedem para a mamãe ler para vocês? Muito bem! Se vocês tiverem um livro preferido com histórias preferidas como o oente João e Miguel tinha, que era a história do Peter Pan, você vai, ó... Fazer um desenho da sua história preferida. Vai pedir para a mamãe lhe contar a história novamente para que você tenha aquele gostinho de ouvir novamente a sua história. E aí você vai fazer um desenho da sua história. Mas não vai ficar só por aqui. Você vai fazer um desenho e vai mostrar para a tia o seu livro. Vai fazer um vídeo bem bonito, bem lindo mesmo o seu. Vai mostrar, ó... A minha história preferida é essa daqui, ó... Aí você vai passar... Se você, ó... Quiser contar para a tia, pode contar que a tia vai ter o maior prazer de ouvir a história do seu livro preferido. Você vai passando folhinha por folhinha, ó... E vai recontar a história para a tia. Tá certo? Agora, se você não tem uma história preferida e não tem um livrinho aí, você vai pegar, ó... Relebrar toda a nossa história do Peter Pan. E vai fazer um desenho da parte que você mais gostou. Você gostou da parte que a Wendy estava contando a história com seus irmãos? Aí você desenha. Você gostou da parte em que eles estavam, ó... Voando pelo céu para chegar à terra do Luca? Você também desenha. Aí você gostou da parte em que eles chegaram e ficaram todos encantados com a terra do Luca? Você também pode desenhar essa parte. E tem que contar para a tia. Alguém gostou das maldades do Capitão Gancho? Se você achou legal e engraçado, você também pode desenhar. E olha aqui. Você gostou da parte em que eles salvaram a princesa? Olha que legal! Você pode fazer um desenho do Peter Pan, da Wendy e da nossa princesinha Índia. E olha... E olha, eita... Essa parte que não foi legal. E essa parte que não foi legal. Em que esse ninho ficou preso na lamparina. Tá vendo? Ó... E aí... Tá vendo? Que triste. Se alguém quiser desenhar, pode desenhar também, não tem problema. Você pode desenhar o que você quiser. Mas se você gostou de todas as crianças brincando juntos, os irmãos e o Andy e todos os meninos perdidos, você pode desenhar também. O Andy andando na prancha e fim. Você pode desenhar também quando eles voltaram para casa, tá certo? Então, fica a seu critério, a sua escolha. Ou você desenha a história do Peter Pan, ou então você faz a história do seu filme, ou perdão, do seu livro, da sua história preferida, tá certo? Um beijão bem grande assim, bem no coração de cada um de vocês, tá certo? Um feliz dia da criança que o Papai do Céu abençoe, derrame assim, muitas chuvinhas assim, muitas chuvinhas de muitas bênçãos, de muitas maravilhas sobre a vida de vocês, tá bom? A tia ama cada um assim, do fundo do coração e deseja tudo de bom para vocês, tá bom? Mais beijões ainda, tchau, tchau!